Música Fala Luque, Luquim mais uma vez na área Responder aqui Perguntas que me fazem constantemente Realmente Depois que eu peguei essa viraga E que eu fiz a reforma dela Mas desde o inicio que ela veio Com esse seca-sovaco de 14 polegadas A galera me faz uma pergunta Que eu vou responder agora É lógico, dá aquela força, dá aquela moral pra Luquim Não esquece de se inscrever e ativar as notificações Senta o dedo no like E eu vou deixar aí os links dos aplicativos Pra você dar aquela força Você vai comprar online Então entra, abre os aplicativos pelo nosso link Você vai estar dando aquela força Você não precisa mandar pix Nem superchat, nada disso Nas lives eu respondo a todo mundo E entra pro nosso canal de cupons Nosso canal de cupons oficialmente é o melhor canal de cupons Que existe tanto no Telegram Quanto no WhatsApp Então você tem que entrar, vai estar os links aí também Na descrição do vídeo Você acessa todos os nossos canais aí de cupons Falou? Então dá essa força, dá essa moral E se inscreve aqui no canal Se você não está inscrito Confere a sua inscrição aí Que às vezes elas costumam misteriosamente subir É, vamos lá Muita gente me pergunta Se esse seca-sovaco Porque eu já comprei a moto assim E um dos motivos que eu comprei Que eu achei o design da moto Ficou, caras Ficou malvadona Ficou malvadona Meu irmão Então, muita gente me perguntando Se não incomoda E cara, eu vou te falar Depois desse seca-sovaco aqui Esse é de 14 polegadas Depois desse seca-sovaco aqui Eu não me vejo mais usando uma moto Sem seca-sovaco Eu tive aí, dois meses atrás A Meteor 350 aqui E uma das coisas que me fez ficar com essa moto Talvez a principal foi o seca-sovaco Ah, mas louquinho Você podia botar o seca-sovaco na Meteor Sim Seria Se eu tivesse ficado Seria Eu teria colocado Mas eu estava em lua de mel Eu tinha acabado de reformar a minha virago Eu ainda estava em lua de mel com ela E aí foi a Meteor embora Mas se por um acaso Eu voltar para Royal Enfield Vai ter que ter um seca de 14 polegadas Não tenho dúvida Independente que seja a Classic Ou a Meteor Tá? Por quê? Esse seca-sovaco é muito confortável Ao contrário do que as pessoas pensam Olha, o banco conforto Eu fico numa posição extremamente confortável Com relação ao banco Qual seria o modo de você medir Qual seria o seca mais confortável? Eu acho que aquele que vai trazer O teu braço Quase que na altura do teu ombro Com uma leve inclinação Eu tenho 1,78m Então ele fica A posição correta dele Essa daqui Ele fica Quase que reto Quase que reto Se não fica reto Tá? Então você vai medir essa posição Você pode pedir Sentar no banco da tua moto E ensaiar essa posição Para você determinar a medida Que vai ficar correta Para o teu ombro Tá? Não me cansa o ombro Não me cansa a coluna Muito pelo contrário Eu fico numa forma Bastante ereta E o encaixe do banco Eu já fiz vídeo Desse banco da ERI aqui Esse encaixe Que eu fui lá Mandei o cara tirar Para ficar o encaixe Do meu quadril Perfeito De forma perfeita Mandei tirar aqui do lado Para minha perna Não incomodar Então esse banco Ficou muito perfeito E com esse seca Melhor ainda Eu não fiz A única coisa que Eu quase que tirei Foi essa afiação Que vai por dentro Eu não curto muito Essa afiação Que vai por dentro Tá? Eu prefiro a afiação Por fora A mim não me atrapalha Passar um Um espaguete térmico Aqui descendo Presinho Tudo bonitinho Com braçadeira Não me incomoda E eu fico mais assim Ciente de como está o estado Do chicote por dentro É um corte Que é feito aqui embaixo E se passa ali embaixo Eu prefiro dessa forma Se você for colocar Um seca-sovaco na sua moto Eu vou deixar até link Aí na descrição Compre esses contatinhos Você tira De preferência Até você ver antes Como é que são os contatos Do teu chicote Que normalmente vão para lá Do punho Para o farol Normalmente Eu desconheço Uma que não vá Não, eu já vi Até a Horizon 150 É atrás do farol Fica atrás do farol Então Uma capinha Por baixo De uma capinha Então você vê Qual o tipo de contato Que é Procura comprar os contatos Não corte o fio E depois emende Para colocar O contato Da moto Que venha O contato Em plástico Da moto Que vem para o encaixe Não façam isso Muito provavelmente Esse foi feito Isso daqui Procurem Comprar o fio Da cor Comprar os encaixes Aí você faz Um prolongador Tudo plug and play Se amanhã ou depois For vender a moto Ninguém é obrigado A gostar Do que Do que você gosta Tem o mesmo gosto Que você tem E aí você vai Retornar Se a pessoa quiser Retornar Para o original Já está tudo ali É só encaixar É plug and play É só encaixar Eu tenho diversos Contatos elétricos Aqui a coisa mais fácil Para mim é fazer isso Aí Então se eu faria Por fora Colocaria espaguete térmico Fazia os tensores Jogaria ali para dentro Mas façam direito Está vendo Eu vou deixar esses contatos Para vocês Que facilitam a vida E fica um trabalho limpo Que dificilmente Vai dar problema Mas ó Não quero outro Sem dúvida alguma Tudo quanto é moto Que eu comprar Vai ter Isso daqui Muita gente pergunta O que é isso daqui Isso daqui não é frescura não Isso daqui é medo Isso daqui é um sinalizador Eu não Quando fiz a reforma da moto Eu tinha jogado Até o outro fora Que já estava com Já estava ruim Estava todo puído E tal Não iria comprar outro Mas mediante a maluquice Que está no Rio de Janeiro Tudo que está acontecendo No Rio de Janeiro Não tem mais ordem urbana Os caras fazem contramão Na cara da polícia E não são Não são parados Não são nada As motos sem placa Carro na contramão também Então isso daqui É pelo menos Para facilitar Chamar atenção Então isso daqui é um sinalizador Para quem não sabe Eu acho que isso daqui é frescura Não tem nada de frescura Valeu? Então fica aí a dica Fica aí a dica Façam bem feitinho Tudo bonitinho Mas olha E façam essa medição Que eu falei para vocês Às vezes Por exemplo Eu tenho 1,78 Uma pessoa de 1,70 Talvez o de 12 Aqui ficaria melhor Seria mais confortável Isso daqui tem que visar O conforto O cerca-sovaco É para Não é para Só para estética É para conforto Tá? Então é para visar O conforto Então faça a medição E você vai ter O conforto pleno E o banco Eu super recomendo também Esse banco aqui Você consegue andar Uma hora e meia Duas horas de boa Em cima dele Sem sentir nada Sem sentir absolutamente nada Valeu galera? Fica aí a dica Não esquece de deixar Esse like aí Porque a galera Esquece de deixar o like Esquece de deixar o like Olha só como Está bonita Essa viragem É uma pena Se eu me desfizer dela Rapaz Eu fico com dor no coração Só de pensar Mas olha isso aqui Irmão E toda revisada Mecanicamente Tudo Tudo A última coisa que eu fiz Foi justamente Ainda deve ter graxa Ainda tem um pouquinho De graxa azul ali Troquei as buchas da balança Troquei coxinha de coroa Está impecável Irmão Não tem nada o que fazer Além das inúmeras peças de reservas Eu tenho quase que outra moto aí Em termos de mecânica e elétrica De reserva Valeu? Então deixa aquele like Não esquece de se inscrever Um abraço Fiquem com Deus E até a próxima